Graciele Lacerda, noiva de Zezé de Camargo, enfrenta novos rumores e decide esclarecer a situação. A Musa Fitness utilizou suas redes sociais para negar veementemente os boatos sobre uma suposta disputa judicial com a Mabili Eiroa, nora de seu noivo. Desmentindo a especulação de que um computador de sua posse estaria sob investigação, Graciele afirmou categoricamente que em sua residência não há uso de computadores, apenas dispositivos móveis como celulares e Macbooks. Especulações estão circulando e tenho recebido perguntas aqui no Direct. Falaram sobre coisas em meu suposto computador, mas isso não condiz com a realidade. Aqui em casa, não fazemos uso desse tipo de dispositivo. Tudo se resume a celulares e Macbooks. Não há tal coisa como um computador, para começar, esclareceu. Ainda mais. A Morena deixou claro que sua intenção é meramente se defender das acusações que sugerem sua criação de perfis nas redes sociais para criticar membros da família de seu noivo. Não estou acusando ninguém. Apenas estou me defendendo. Deixo para a justiça resolver isso, pois será ela quem determinará a verdade. Eu, por minha parte, não estou apontando culpados. É importante deixar isso claro, acrescentou Graciele. Perante os rumores, ela optou por esclarecer os fatos, enfatizando que sua postura se resume à defesa pessoal diante das alegações. O foco, segundo suas palavras, reside na justiça esclarecer os acontecimentos, reforçando sua posição de não acusar ou criar hostilidades.